Bom, pessoal, boa noite novamente a todos vocês. É uma alegria muito grande tê-los em mais uma noite de sexta da nossa carreira de sucessos. E hoje tenho aqui a alegria de receber a doutora Iara Maria Cabral Sarmento, ela que é tabeliã do segundo ofício de notas, e vem aqui trazer para a gente um pouco da sua experiência em relação a essa tão importante função do serviço cartorário. E também tem um currículo muito interessante, com participação ativa em vários congressos promovidos pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, pelo Sindicato dos Notários e Registradores, pelo Colégio Notarial do Brasil, Nacionais e Internacionais, foi homenageada com a medalha Tabelião Abílio Otônio Guedes Sarmento pelo Colégio Notarial do Brasil, Sessão de Minas Gerais, organizou e recepcionou desembargadores, membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outras autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, além de notários e registradores de Minas Gerais e do Brasil, no primeiro encontro regional do Sul de Minas, promovido pelo Colégio Notarial do Brasil. Homenageada com a medalha de mérito desembargador Rui Guter de Viena, outorgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, homenageada com o diploma de mérito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça e homenageada com o diploma e medalha da Associação Brasileira de Arte, Cultura e História, Instituto Biográfico do Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal e Clube dos Pioneiros de Brasília pelos relevantes serviços prestados em Brasília. Doutora Iara, é uma alegria muito grande recebê-la aqui na nossa instituição, recebê-la na UNOPAR, agradeço imensamente sua disponibilidade, toda a atenção com a gente e passo agora a palavra à senhora para que possa, então, nos brindar com os seus conhecimentos. Uma boa noite. Boa noite, doutor Roger William, Regis William, desculpa. Boa noite a todos os professores, aos alunos desta brilhante instituição de ensino. Bom, primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite pelo doutor Regis William, que me foi feito para estar aqui partilhando com vocês um pouquinho da minha experiência ao longo desses anos todos à frente do cartório do Segundo Ofício de Notas, de Itajubá. E, então, vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho dizendo que, para mim, a função de tabeliã, eu reputo uma das grandes contribuições que o Poder Judiciário confere à sociedade. No mistério dessa profissão, nós podemos atuar junto às pessoas nos seus direitos mais íntimos, podendo acatar da forma jurídica e também legalidade aos atos das pessoas. Então, aí é um prazer aqui estar falando com os futuros bachareis em Direito, com também os nossos colegas, os professores que estão nos assistindo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a atividade notarial. O que são os serviços notariais? Com a publicação da Constituição Federal de 88, os cartórios, né, que hoje são denominados serventias ou ofícios extrajudiciais, são locais onde funcionam os serviços notariais, os tabelionatos e também os ofícios de registro, né, que são os registros em geral, que depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E são atividades, então, que constituem funções públicas e que, por força do artigo 236 do mencionado diploma legal, né, da nossa Carta Magna, não são executados diretamente pelo Estado, e sim por meio de delegação a particulares. seria, na sua essência, uma função estatal, mas que o Estado delega aos particulares, tá? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre as atividades, né? O cartório, né, que a gente chama de serventias, cujo titular, ele é uma pessoa, né, do direito privado, embora o cartório seja uma instituição do Estado, né, então é delegado a uma, a um particular, né, o titular é um profissional do direito, dotado de fé pública, e exerce essa atividade por sua conta e risco, tá? E também, como é feita a remuneração desses profissionais? É através de emolumentos que são estipulados por lei, tá? E com isso, então, o tabelião ou o notário, né, como também é chamado, e o registrador, exercem essa atividade por sua conta e risco. Bom, como ingressar na carreira de notário ou de registrador? Desde a Constituição Federal de 1988, essa carreira, ela, ela, o ingresso na carreira se dá por concurso público para o cartório, né, que é a otorga de delegação dos serviços notariais e de registros públicos na forma da lei, tá? E também foi estabelecido que nenhuma serventia ficará vaga por mais de seis meses. Então, ao Estado, cabe promover o ingresso da atividade notarial e registral, desde que haja a vacância de uma serventia, tá? Não pode ficar vaga por mais de seis meses. Também nesse concurso público de provas e títulos, podem ingressar não só os novatos, como também titulares de cartório pelo modo da remoção, né, desde que eles tenham mais de seis meses de atividade, podem pedir a remoção para uma outra serventia, tá? Através tudo do concurso público, né? E, então, é bem interessante ressaltar, né, que isso é uma grande oportunidade de ingressar nessa carreira, que, muito mais do que estabilidade, ganhos financeiros, possibilita estar próximo da população. Eu acho que esse é o grande diferencial, né, especialmente na minha atividade notarial, a gente tem um contato muito próximo com o público. E eu costumo dizer que, muitas vezes, a gente faz até o papel de ouvinte, de psicólogo, até de padre, né? As pessoas nos procuram para falar de suas necessidades até mais íntimas, né, de seus anseios, de seus receios diante da morte, né? Principalmente agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, a gente tem sido muito procurada para fazer testamentos, né? Não que a pessoa vá morrer. O testamento, antigamente, tinha essa conotação, né? Faz testamento quem já está no popular com o pé na cova. E não é bem assim, né? Eu tenho feito testamentos de pessoas jovens de 20 anos, 22 anos. Aliás, até aqui também já vou entrar um pouquinho no campo jurídico, né? Qualquer pessoa capaz, acima de 16 anos, é apta para fazer o seu testamento. É até uma, é uma até, vamos dizer, uma anomalia do direito, porque para a prática dos atos civis, exige-se, dentre outros fatores, exige-se a maioridade, né? Que no direito civil, atualmente, se dá aos 18 anos de idade. Mas, para o testamento, não. Não há necessidade de ter 18 anos. Com 16 anos, a pessoa pode estar apta e capaz, desde que tenha a capacidade também, né? Cognitiva e etc. Ela está apta a fazer o seu testamento, tá? Diferentemente de outros atos da vida civil que requer a maioridade de 18 anos. E também já vou adiantar um pouquinho o assunto, né? De zero, né? Até 16 anos, são, no direito civil, são os considerados menores, né? Ou absolutamente incapazes ou menores púberes, impúberes. E dos 16 aos 18 anos, são os menores púberes. Os de 16 a 18 anos podem adquirir a capacidade civil através de uma escritura de emancipação, tá? A partir dos 16 anos, esse menor pode ser emancipado. Bom, fiz só um parênteses aí sobre essa questão dos 16 anos, né? E, então, a nossa função notarial, mais do que ganhos financeiros, etc., que às vezes existem, às vezes, algum tipo de comentário nesse sentido, mas, na realidade, nós arcamos com todos os ônus e os bônus dessa atividade. Mas o mais importante é esse contato que a gente tem com as pessoas. Isso é muito enriquecedor, né? Em todos os sentidos. A pessoa luta, consegue trabalhar e ganhar uma soma que vai capacitar lá adquirir o primeiro imóvel. Então, isso, para a gente, é muito gratificante. A pessoa chega lá no cartório, olha, doutora, eu comprei um lotezinho, eu comprei uma casa, eu quero passar a minha escritura. Olha que importância, né? A gente vai acolher a vontade das partes, a capacidade, vontade das partes, a prova do domínio e vai lavrar um título chamado Escritura Pública de Compra e Venda, em que a pessoa vai receber, né? Documentalmente, de uma forma legal, assegurando a elas, né? As partes, o direito àquela propriedade. Título esse que depois será levado a registro, né? Conforme a gente vai falar mais na frente. O tabelhão de notas também, como eu disse, atua na área da vida, né? Quando a pessoa quer realmente fazer uma disposição testamentária para após o seu falecimento. Eu vou falar um pouquinho para frente também sobre o testamento, mas no testamento a pessoa pode dispor de seus bens após a sua morte, respeitada a legítima, né? Que é 50% sobre todos os seus bens, é chamado legítima, e essa legítima se defere aos seus herdeiros necessários, não pode ser tocada, mas a parte disponível ela pode deixar para quem ela quiser. Então, muitas vezes, a gente é procurado nesse sentido para que a pessoa, eu quero beneficiar tal e tal pessoa, até um filho que cuide mais dela, ou até um estranho, ou até uma instituição. e pode também nomear tutor para seu filho menor, dentre outras disposições, né? Então, vamos lá. Quem pode fazer concurso para cartórios? A delegação para o exercício dessas atividades depende dos seguintes requisitos. Habilitação em concurso público de provas e títulos. Nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito, e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Mas existe também aqui uma exceção, né? Os não bachareis em direito, então, como a gente viu, é necessário ter o título de bacharel em direito para prestar o concurso para as atividades notariais e registrais. Mas existe uma exceção. Os não bachareis em direito que tenham completado até a data da publicação do edital do concurso 10 anos de efetivo serviço na área, né? Como notário, como um, eu digo assim, um funcionário, um colaborador de uma serventia notarial ou registral, se tiver 10 anos desse efetivo exercício, essa pessoa também poderá se habilitar para o concurso. E esses concursos são realizados pelo Poder Judiciário em todas as suas fases, né? E com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Como que funciona a estrutura dos cartórios? Os serviços notariais e de registro, né? Eles são divididos em ofícios e tabelionatos, né? Para os ofícios, nós temos os ofícios do registro civil das pessoas naturais, o ofício de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, ofício de registro de imóveis, ofício de registro de distribuição. E temos os tabelionatos, né? Que é o tabelionato de notas, da qual eu sou representante, né? Como o tabelian do segundo ofício de notas. E temos também o tabelionato de protestos e de títulos. Protestos de títulos, né? E tem também, de uma forma, assim, menos conhecida, que são os ofícios e os tabelionatos de registros marítimos, que depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar sobre o registro civil de pessoas naturais, né? E ali, nessa serventia, são registrados os nascimentos, casamentos, conversões de união estava em casamento, casamento religioso de efeito civil, óbitos, natimortos, emancipações, sentenças declaratórias de interdição, ausência e de morte presumida. Também são feitas as transcrições de assentos de nascimento, casamento e óbito lavrados no exterior, dentre outras atividades, né? Então, esse é o cartório do registro civil de pessoas naturais. Temos também o registro civil de pessoas jurídicas, onde são inscritos os atos constitutivos das sociedades, simples, associações, fundações e dos partidos políticos. Ali também são feitas, dentre outras atividades, matrículas de jornais, periódicos e etc. Apenas as entidades que possuem objeto lícito é que poderão ser registradas nessa serventia e, assim, consequentemente, vão adquirir a personalidade jurídica. Temos, em seguida, o cartório de registro de títulos e documentos, onde são feitas as transcrições de instrumentos particulares, de penhor, contrato de parceria agrícola, pecuária, dentre outras coisas, registros ou transcrições de documentos particulares. No registro de títulos e documentos, também temos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outros ofícios. Bom, aí temos, além disso, tem contrato de locação, cartas de fiança, contratos de compra e venda, de bens imóveis, porque de bens imóveis a competência para registrar é do cartório do registro de imóveis. Então, temos também, esse ofício tem por finalidade assegurar autenticidade, segurança, publicidade e eficácia de atos e negócios jurídicos, constituindo ou declarando direitos e obrigações para a prova de sua existência e data e, enfim, perpetuar algum conteúdo de cunho particular que se queira dar tanto a legalidade à publicidade também. Aí, agora, vamos ao registro de imóveis. O ofício de registro de imóveis cumpre na forma da lei garantir autenticidade, publicidade, segurança, disponibilidade e eficácia dos atos jurídicos constitutivos, declaratórios translativos ou extintivos de direitos reais sobre imóveis. Então, tudo que versa sobre a vida de um imóvel é registrado ou transcrito ou averbado junto ao cartório de registro de imóveis. Ali tem toda a vida útil, assim como no registro civil de pessoas naturais. Temos desde o nascimento da pessoa, casamento, divórcio, interdição, se for o caso, até o óbito. Então, a vida da pessoa natural é registrada, averbada no registro civil de pessoas naturais. A vida de um imóvel é registrada, averbada, transcrita no cartório do registro de imóveis. Ali, o imóvel recebe uma matrícula, um número, uma matrícula, e ali, nessa matrícula, consta toda a vida do imóvel. Desde seu nascimento, no caso de um prédio, de um apartamento em que é construído, é averbada essa construção no terreno dessa matrícula, dando vida a este imóvel, a essa unidade imobiliária, assim como casas residenciais, também a sua demolição, e também averbações sobre, de repente, um ônus, uma... Enfim, tudo que possa onerar esse imóvel também é averbado junto a essa matrícula. Então, toda a vida de um imóvel a gente tem no cartório do registro de imóveis, através das expedições que a gente solicita de certidões. Bom, vamos dando continuidade. O cartório do registro de imóveis é o repositório de todas as informações, como eu disse, da propriedade imobiliária. Todo ato jurídico atinente ao direito imobiliário para produzir efeito erga-ôminis, ou seja, contra tudo e contra todos, perante todas as pessoas, este efeito erga-ôminis precisa ser registrado na serventia da circunscrição imobiliária do imóvel. O registro de imóveis ele obedece a uma circunscrição. Então, os imóveis aqui, por exemplo, de Itajubá são registrados no cartório do registro de imóveis da comarca de Itajubá, assim como os da comarca. Imóvel de São Paulo é registrado em Itajubá? Não. Aí ele tem que obedecer a circunscrição da localidade do imóvel. Vamos lá agora para a próxima modalidade, que é o tabelionato de protesto de títulos e documentos de dívida. Compete privativamente ao tabelião de protestos na tutela dos interesses públicos e privados a protocolização, a intimação e o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos da dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, dentre outras atividades. Passamos agora ao tabelionato de notas, serventia da qual com muito orgulho e com muita humildade eu exerço o meu mistério. E que eu sou realmente muito apaixonada por essa atividade. Então, as atribuições, competências dos tabeliães de notas estão definidas no artigo 6º e 7º da lei 8.935 de 94, que é chamada a lei dos tabeliães e dos registradores. Assim, aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, é como eu disse, se a gente recebe, a qual a gente tem um contato muito pessoal com o público, que nos procuram para expor o que eles precisam, a necessidade deles. Então, a nossa função primordial é formalizar juridicamente o que eles querem, as partes querem. Evidentemente, dando uma orientação, porém, sem jamais interferir na vontade das partes. a gente também e a gente costuma intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade. Autorização ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas. a gente acolhe a vontade da parte, a gente dá a forma jurídica, isso fica em cartório arquivada e, desse ato, nós expedimos a chamada certidões, que são cópias fidedignas de tudo que nos foi falado e, de cuja vontade, nós tomamos as nossas notas e que ficam arquivadas em cartório. Uma das nossas atribuições também é autenticar fatos. Aí é chamada a ata notarial, que é um instrumento muito utilizado hoje pelos profissionais do direito. Então, o cartório de notas tem sido um braço do Poder Judiciário. Vou falar mais para frente também sobre isso, sobre a forma como nós podemos contribuir para desafogar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já está tão asoberbado de tantos litígios, de tantos processos. E o tabelião de notas veio nesse sentido de auxiliar o Poder Judiciário praticando determinados atos que antigamente eram de exclusividade do Poder Judiciário. Hoje, os tabeliões de notas praticam esses atos, desde que cumpridas determinadas, determinados requisitos, principalmente onde as partes têm que ser maiores e capazes, não pode haver conflito, tem que haver o pleno entendimento entre as partes, então, a gente pode praticar esses atos. E um dos atos é a ata notarial, em que, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é um instrumento de muita valia para o exercício do direito. O que consiste? Eu vou falar, mas só já para dar uma pincelada, a ata notarial consiste em que a gente reporte para as nossas notas atos, fatos que as pessoas queiram dar uma forma jurídica e até perpetuar. Porque, eu até vou fazer aqui um parênteses, hoje em dia, com o desenvolvimento e o advento da internet, das mídias, da comunicação através de sites e de aplicativos, muitas vezes acontece um conflito entre as partes, uma mensagem mal falada, ofensiva, mas que a pessoa pode ir lá e deletar essa mensagem e aí? Como é que fica a pessoa que foi ofendida? Então, o que ela faz? Ela printa essa conversa e procura um tabelião que a gente dê forma legal a essa conversa. E o tabelião lê e sem intervir, nem fazer juízo de valor, a gente toma a termo esse fato e aí isso fica consignado nas nossas notas, a gente pede uma certidão e a pessoa de posse dessa certidão pode pleitear os seus direitos junto aos seus advogados e ingressar com alguma ação de indenização, enfim, e usar essa ata notarial também como prova de algum processo, enfim, é uma atividade, é um ato muito importante que hoje a gente faz e tem feito até muito, vou falar mais tarde sobre isso. Também nós, a nós, tabeliães, competem e aí com exclusividade, só os tabeliães de notas é que podem fazer. Uma das nossas atividades exclusivas, lavrar escrituras e procurações públicas. As escrituras têm um leque imenso de tipos de escritura, escritura de compra e venda, escritura de doação, enfim, várias, escrituras, confissão de dívida e etc. Ata notarial e também as procurações. O que é uma procuração? Procuração é quando eu não posso estar pessoalmente em determinado ato, eu outorgo uma procuração para uma pessoa da minha confiança para que essa pessoa me represente. Ou perante um banco para movimentar a conta bancária, ou perante um cartório para me representar na venda de um imóvel ou na compra de um imóvel. E também, assim, pode me representar em diversas atividades onde eu não possa estar presente. Além disso, compete ao tabelhão de nota lavrar com exclusividade testamentos públicos e aprovar os testamentos cerrados. Também eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A gente também, os tabeliões de notas, compete lavrar atas notariais, como eu disse ali, reconhecer firmas. O que é reconhecer firmas? É reconhecer a assinatura da pessoa. A pessoa coloca uma assinatura num determinado documento e leva ao cartório para que o tabelião ou seus prepostos confiram pelo espécime que fica em cartório arquivado, um espécime da assinatura da pessoa, chamado cartão de autógrafo, nós conferimos a legitimidade daquela assinatura. Aquela assinatura realmente é daquela pessoa, conforme o espécime que nós temos arquivados em nossas notas. este reconhecimento de firma é o mais usual, mas temos também o reconhecimento de firma por autenticidade, em que a própria pessoa, o próprio signatário do documento comparece em cartório, unido de documento de identificação, se identifica perante o tabelião ou seu preposto e apresenta o documento assinado por ele ou assina na presença do tabelião ou do preposto. Então, ele assinando na nossa presença é chamado reconhecimento de firma por autenticidade. Podemos também autenticar cópias. O que significa isso? Antigamente, tinha chamado da pública forma, vocês imaginam. O tabelião, a pessoa chegava, isso antes do advento das máquinas copiadoras, a pessoa chegava com o documento e pedia ao tabelião para que fizesse uma cópia do documento. E o tabelião, então, escrevia até com aquelas canetas, tinteiro e até muito mais antigamente com as penas e escrevia manualmente o que foi mostrado, o que constava daquele documento apresentado. Isso chamava a pública forma. Não existe mais. Com o advento das copiadoras, hoje em dia, a pessoa tira uma cópia e apresenta ao tabelião ou aos seus prepostos o original e a cópia. E o tabelião ou aos seus prepostos conferem, comparam, vê que realmente aquela cópia é uma cópia fidedigna do documento original, então, é feita a autenticação. esse documento, essa cópia autenticada tem valor como se original fosse. Vamos lá. Aí temos agora também o ofício e tabelionatos dos registros marítimos, que, para nós aqui, no interior, não temos, mas no litoral, cujo objetivo mais é dar forma ilegalidade aos atos, aos instrumentos relativos às transações de embarcações. Bom, então, aí agora, finalizado os tipos de cartórios, então, vou falar um pouquinho sobre a remuneração dos oficiais e dos tabelionatos, que, como eu disse lá atrás, essa remuneração remuneração é feita através de emolumentos que são fixados por lei. Então, o cartório, ele não cobra o que ele quer, ele segue uma tabela de emolumentos que é fixada em lei. E, sobre essa tabela, é que o usuário do serviço remunera o tabelião ou o registrador. Essa tabela obrigatoriamente tem que ser exposta à vista do público em todas as serventias para, justamente, mostrar essa transparência. O usuário do serviço chega ao cartório, pode ir lá olhar ou requisitar do tabelião ou do registrador a exibição da tabela de emolumentos. E é essa a remuneração. Então, e o tabelião ou o registrador, com essa delegação do Estado que ele recebe na sua nomeação, ele arca com todos os ônus e os bônus dessa profissão. A responsabilidade toda é do tabelião e do registrador, inclusive, responsabilidade civil e criminal. e, claro, que existe o direito de regresso aos seus prepostos, caso algum deles cometa alguma falha, enfim. Mas a responsabilidade primeira é do tabelião ou do registrador. Então, agora, vamos partir para os assuntos mais práticos. Vamos lá. com o advento da Lei 11.441 de 2007, foi delegado, como eu disse, ao tabelião algumas funções que antigamente eram exclusivas dos advogados junto ao poder judiciário, através de processos judiciais. Hoje, o tabelião de notas pode fazer o divórcio extrajudicial. Então, o que que vem a ser isso? As pessoas, o casal resolveu, entendeu que era impossível continuar com a sociedade conjugal. Ele pode, o casal procura um cartório. Antigamente, tinha que ser através, primeiro, o casal se separava durante um lapso temporal de dois anos e depois, só depois de dois anos de separado ou separado de fato ou através da separação judicial, é que poderia converter essa separação em divórcio. Hoje em dia, não. Então, com a emenda constitucional número 66 de 2010, que modificou esse artigo do 226 da Constituição, não mais condiciona o divórcio à prévia separação judicial ou de fato. Então, hoje, o casal casou ontem e quiser divorciar, hoje pode. Não há mais a necessidade da separação. E aí, com isso, o direito é encantador, não é uma ciência exata e admite interpretações. Aí é a importância do papel do advogado, dos juristas, estudar as fontes do direito, a jurisprudência, sempre se atualizar, porque o direito é dinâmico, e, então, o que existe ali no texto frio da lei, muitas vezes, é até interpretado ou até modificado por jurisprudências, isso os senhores, com certeza, já estudaram ou vão estudar. Então, o que aconteceu? Com essa emenda constitucional, o núcleo, a comunidade jurídica entendeu que ficou abolida a separação judicial, porque, se não existe mais separação, não há necessidade da separação judicial para o divórcio, então, não existe mais o Instituto da Separação Judicial. Mas, não é bem assim. com a evolução dos fatos, como eu disse, o direito é dinâmico, foi se entendendo que, muitas vezes, o casal não quer colocar fim à sociedade conjugal. Às vezes, houve um desentendimento, houve uma briga, o casal quer dar o chamado vamos dar um tempo, não quer divorciar. Então, nesse caso, mas, ao mesmo tempo, eles querem garantir os direitos individuais de cada um, se nós vamos nos separar, vamos dar um exemplo prático, um casal casado pela comunhão universal de bens, regime de bens da comunhão universal, todo imóvel adquirido na constância deste casamento é dos dois, é chamada ameação, independente de quem adquiriu ou do recurso de quem adquiriu esse imóvel, é comunhão universal de bens, portanto, pertence ao casal, mas o casal não quer se divorciar, não quer pôr um fim na relação jurídica, ao vínculo que a gente chama, o vínculo matrimonial, mas também não quer conviver, vamos dar um tempo, vamos ver como é que vai ficar a relação. Mas e aí? E se amanhã alguém compra um imóvel, como é que fica isso? As suas expensas, com os seus rendimentos. Então, eles fazem, sim, a separação judicial. Então, em que pese o respeito a vários expoentes da comunidade jurídica que entendem que não existe mais este instituto, eu faço coro com uma grande maioria, inclusive, até o próprio STJ tem tido entendimentos nesse sentido, de que, sim, a separação judicial ou consensual, ela existe sim, este instituto continua válido justamente para assegurar o direito das partes que não querem pôr fim à sociedade conjugal. Então, isso é um parêntese aqui que eu acho bem bacana de ser colocado. não é? Então, voltamos ao divórcio extrajudicial. Quem pode fazer, quem pode usar deste instituto para se divorciar? Então, tem alguns requisitos, não é? Não são todos os casais que podem usar o divórcio administrativo extrajudicial feito em cartório porque precisa preencher alguns requisitos. então, quais são esses requisitos? O primeiro tem que ser consensual. Se há litígio, se há discordância com relação à partilha de bens, à pensão alimentícia ou, enfim, a qualquer outro aspecto, não houve consenso entre os cônjuges, eles não se podem valer do divórcio feito em cartório. Então, aí eles terão, sim, que fazer o divórcio via judicial por conta do litígio, né? Então, o primeiro requisito é que seja consensual. O segundo requisito é que não pode haver filhos menores ou incapazes. Por quê? Porque, no caso de filhos menores e incapazes, a lei tem um cuidado muito especial com o menor. Então, exige-se a presença do Ministério Público para defender o direito desse menor. Então, nesse caso, havendo filhos menores ou incapazes, o divórcio tem que ser feito via judicial. Mas, interessante também que a lei é tão maravilhosa nesse sentido, também, que a lei protege o direito do nascituro. O que é o nascituro? Nascituro é aquela criança que ainda não nasceu. Ela já foi gerada, a gestação está confirmada, mas ainda está no ventre da mãe. Mas já é um ser que merece ser respeitado, que já tem os seus direitos garantidos por lei. Então, nesse caso, o casal cuja mãe, cuja mulher está grávida, com gravidez confirmada, também não pode se valer do divórcio extrajudicial por conta dessa criança que ela está carregando no seu ventre. Essa criança tem direitos. Então, aí, a necessidade do Ministério Público protegendo os direitos deste que a gente chama juridicamente nascituro. Ok? Então, vamos lá. Então, assim, como tabeliã, eu oriento as partes que nos procuram que é muito melhor que se faça o divórcio, já que a sociedade conjugal não é mais viável, não é mais possível manter esse casamento e preenche todos os requisitos legais para que seja feita em cartório, eu os aconselho a que façam em cartório. primeiro porque sai muito mais barato do que fazer judicialmente. Outro fator importante é muito mais célebre. Nós, do cartório do segundo ofício de notas aqui de Itajubá, nós, se formos procurados hoje, de manhã, a pessoa quer o divórcio para a tarde, desde que preencha todos os requisitos, a gente faz no dia o divórcio e, sendo que na justiça, no poder judiciário, é muito mais lento, como eu disse, porque são muitos os processos, os nossos juízes, os nossos operadores do direito, por mais boa vontade que possuam, mas são muitos os processos que se avolumam nos escaninhos forenses, que agora nem mais é volume nos escaninhos forenses, porque hoje em dia é tudo digital, ou pelo menos a maioria, mas são muitos os processos que o juiz e os operadores do direito, os membros do Ministério Público, os escrivães que se dedicam, os oficiais de justiça, que se dedicam ali muitas vezes até tarde da noite, quantas vezes eu já comprovei isso, vendo os nossos juízes, promotores, escrivães, trabalhando até fora do horário previsto para dar conta da demanda, é muito processo, muito processo, por mais que o Poder Judiciário tente aparelhar a máquina, existe também essa questão do volume que é muito grande, então, enfim, por mais boa vontade, tanto do Poder Judiciário, quanto do Estado, quanto dos operadores, os processos se evoluam, então, por que não transferir, foi uma medida sábia do legislador, transferir para os estabelecimentos, mas essa função como auxiliar, auxiliares que somos do Poder Judiciário, com isso a gente consegue diminuir em muito à demanda do Poder Judiciário, fazendo os divórcios extrajudiciais, nos casos que eu acabei de dizer, tem que ter a tua... pois não? Quem me fala, quem me chama? se me permitiu uma parte, é o Iris que está falando, se me permitiu uma parte... Claro! Por favor, excelência, pode falar. Tudo bem, doutor Reis? Prazer em tê-lo aqui conosco, meritíssimo. Prazer é todo meu, eu estou aqui degustando desta maravilha, desse encontro, dessa live, mas eu tenho um compromisso social marcado anteriormente, e eu queria, antes, dar os meus cumprimentos, então, com a permissão do professor, do doutor Reis, da expositora também, da doutoriária Cabral Sarmento, eu quero cumprimentar primeiramente a UNOPAR, por essa iniciativa, por essa escolha, cumprimentar o doutor Regis, cumprimentar todo o corpo docente, discente da nossa UNOPAR, dessa grande universidade que tantos serviços educacionais e de formação tem dado na ação brasileira, então, eu vou ser breve mas eu não poderia deixar de me dar meu testemunho e a minha colega também de academia, de banco escolar, de faculdade, a doutoriária, pela brilhante explanação, viu, Iara, eu estou sentindo ter que sair dessa live aqui em razão desse compromisso social, eu estou aqui em Alphaville, mas a sua explanação realmente mostra essa beleza do que é o trabalho notarial ao poder judiciário, à justiça, né, eu fico feliz com a iniciativa da UNOPAR por incentivar também os jovens a se preparar aos concursos e a UNOPAR não podia ter escolhido uma pessoa melhor do que a doutoriária, viu, doutoriária, você que é como vice-presidente também do Colégio Notarial do Brasil, da sessão de Minas Gerais, e realmente a sua explanação está muito fidedigna com a nossa cultura jurídica nacional, eu estou encantado, viu, doutoriária, com a sua explanação, viu, e é muito importante essa formação aos jovens hoje que vão buscar na UNOPAR esse caminho de formação de ciências jurídicas e sociais e você, doutoriária, explanou muito bem essa parte dessa vocação da pessoa ter contato com as pessoas e de buscar, assim, estar perto das pessoas, integrar a vida dela, a vida profissional dela junto às pessoas, né, e esta parte também que eu gostei muito também, o apogamento, né, do Poder Judiciário, isso é muito importante hoje, né, nos divórcios, nos testamentos, né, que isso já faz parte mesmo do ofício, mas, enfim, de todos esses trabalhos hoje, essa parte da internet, hoje nós não teríamos, os magistrados não teriam como provar e comprovar dentro dos autos muitas coisas, porque aquilo acontece e até chegar no Judiciário aquilo já desaparece, então, essa ata notarial hoje que se constata da internet nesse mundo cibernético rápido é muito importante, então, parabéns, viu, minha colega, doutoriária, estou encantado e depois vou continuar vendo, com certeza, né, professor Regis, vai ficar gravado e eu quero parar aqui onde eu estou e desculpe minha intromissão, viu, mas eu não poderia deixar de cumprimentar tanto a instituição como esta grande expositora do direito, viu, e concluindo esta parte também, eu fui um dos juízes, no começo eu era até vencido nesta tese de que a separação judicial continuou contemplada no direito brasileiro, eu me filio a esta corrente e uma corrente até hoje já majoritária no Superior Tribunal de Justiça de que deve continuar porque a pessoa não quer pôr fim definitivo no casamento, mas quer pôr termo ao casamento, então eu acho que esta interpretação de se manter o direito da separação judicial feita inclusive no tabelionato é bem melhor a pacificação social e a possibilidade do refortalecimento da união entre as pessoas. Muitíssimo obrigado e me desculpe esta grave intromissão. Excelência, agradeço até me permite peça doutoriar a Solma Vene neste momento, agradeço a participação de vossa excelência, nós aqui da Unopar criamos um quadro excelência às sextas-feiras chamado Carreiras de Sucesso, onde nós buscamos trazer os expoentes em especial da nossa própria cidade que demonstram como as carreiras jurídicas elas podem ser de sucesso e não só voltadas especificamente à advocacia magistratura como a maioria busca mas em tantas outras áreas correlatas à carreira jurídica. Então já fica aqui o meu convite para a vossa excelência para que o senhor também possa nos brindar com seus conhecimentos em uma noite irei entrar em contato com o senhor para que a gente possa fazer agendar essa data com o senhor aqui conosco também. Muito obrigado por sua participação e pela que o senhor fez aqui conosco nessa noite. Ah, ok. Seguir essa linha do doutor Iara não vai ser fácil não mas eu vou aceitar o desafio e vou tentar dar uma modesta contribuição também. Muito obrigado e boa noite. Desculpe mais uma vez interromper a brilhante explanação da minha colega doutor Iara. Doutor Willis meu caro amigo meu irmão colega dos bancos acadêmicos estudamos juntos fizemos o curso de direito juntos para minha honra aprendi muito com o doutor Willis quando ainda estudantes nós nos sentávamos ali nos bancos da faculdade de direito do sul de Minas onde nós nos formamos e nós tínhamos grandes debates debates jurídicos sempre com muito respeito doutor Willis sempre muito brilhante orador incomparável excelente juiz de direito né ele fez um belo trabalho na sua carreira de magistrado que eu pude tive o orgulho de acompanhar desde quando ele passou no concurso enfim todas as comarcas que ele prestou esse excelente serviço serviço né ele prestou um serviço não só ao poder judiciário mas à comunidade a qual ele serviu sempre pleiteando e lutando pela paz social doutor Willis eu se eu pudesse dar um título a ele dentro os inúmeros títulos e adjetivos a essa brilhante pessoa eu daria com certeza o título de pacificador ele tem sempre diante de si a lei né sempre se curvando a lei mas ele se curva muito mais a lei divina sempre procurando fazer a justiça e com certeza teve uma brilhante carreira e doutor Willis eu só tenho a agradecer a brilhante intervenção aqui o senhor só vossa excelência só enriqueceu a minha humilde explanação muito obrigado viu e continuarei assistindo depois viu pois é de repente vamos fazer uma mesa redonda aqui para relembrar os nossos tempos da academia ótima ideia doutor Willis podemos pegar até temas aí do correr das letras né e passar aí para os interessados parabéns no par e mais uma vez parabéns a brilhante explanação viu doutor Willis muito obrigada e eu agradeço mesmo as palavras e a sua brilhante intervenção viu um prazer peço licença para me retirar obrigado excelência prazer meu professor peço licença professor Regis a vontade e a doutoriária para me retirar obrigado muito obrigada uma boa noite ó que beleza né doutor Regis é uma um testemunho desse brilhante juiz né um excelente profissional do direito vai ser uma vai enriquecer muito que a essa instituição de ensino a presença dele aqui com certeza né obrigado doutoriara pode continuar então continuando né vamos agora falar da importância do advogado nestes atos que embora seja um ato praticado numa serventia notarial não prescinde da presença do advogado o advogado é sempre a parte importantíssima nesse processo né então tanto no inventário extrajudicial quanto no divórcio exige-se a presença do advogado o advogado vai acompanhar as partes juntamente com o tabelião com a tabeliã ele vai acompanhar os seus constituintes ali na defesa dos seus direitos o advogado pode pode ser de uma das partes ou de ambas né mas sempre importantíssima a presença do advogado no ato notarial tanto da separação do divórcio separação também quanto do do inventário né então é importantíssimo e por que esse acompanhamento do advogado né porque o papel do advogado não é meramente ilustrativo chegar lá e assinar o ato juntamente com as partes não ele vai verificar todos os trâmites do procedimento desde a entrada dos documentos no cartório vai verificar toda a documentação e também terá um papel muito importante na orientação do casal né então é muito importante a participação do advogado juntamente com o tabelião nestes atos tá e essa no caso do procedimento extrajudicial é o advogado ajuda também nas tratativas ele faz esse meio de campo às vezes o casal não está ainda muito seguro quanto a fazer um divórcio consensual ou litigioso mas nada melhor como eu falei né da paz social fazer a coisa em paz é muito menos desgastante muito menos traumático e o advogado tem sim um papel importantíssimo de orientação do casal orientação das partes verificação dos documentos verificação do direito das partes né então é muito bacana muito importante inclusive com relação a partilha dos bens enfim em todos os aspectos o advogado é presença não só legal exigência legal como essencial eu reputo essencial a presença o acompanhamento de um advogado também nos atos extrajudiciais não só nos processos forenses mas também nos atos extrajudiciais né bom aí agora vamos falar um pouquinho sobre a ata notarial né ata notarial é um instrumento público através do qual o tabelião o seu preposto a pedido da pessoa interessada ou por quem ela represente autentica em forma narrativa os fatos situações seu estado e tudo aquilo que atesta por seus próprios sentidos sem a emissão de opinião juízo de valor ou conclusão portando por fé pública o tabelião é dotado de fé pública né eu vou fazer um parênteses aqui falar um pouquinho sobre a fé pública tabelião é dotado de fé pública essa fé pública ela o que que significa isso o que nós no exercício de nossa função atestamos ou certificamos é tido como verdade tá então a não ser que se prove o contrário mas o que é certificado por um tabelião é tido como verdade tem um respaldo um acatamento pelo poder judiciário através inclusive desses instrumentos que é a ata notarial né e também é essa a ata notarial ela tem uma eficácia probatória presumindo-se verdadeiros os fatos nela contidos por isso ela é muito utilizada como meio de prova na esfera judicial né a ata notarial a gente como eu disse né tem feito muito com sites da internet e também para comprovar às vezes o tabelão é chamado a comprovar assembleias de condôminos ou outras assembleias a gente vai faz a ata notarial né de tudo que foi tratado e discutido nessas assembleias também sobre fatos né a entrega de chaves no caso da extinção de um contrato de locação aí a pessoa quer que se lavre uma ata vamos supor o locador né recebe o imóvel e vê que o imóvel foi danificado então ele chama o tabelião né e nós comparecemos àquele local a gente faz a análise de tudo que foi visto parede caindo com buraco porta quebrada enfim janela etc e tal tudo isso é tomado a termo em ata notarial e que depois vai servir como elemento né probante lá de da reivindicação dos direitos deste locador existem assim muitos casos em que a presença do tabelião é solicitada para que se lavre a ata né às vezes um carro parado estranhamente em determinada rua muitos dias às vezes também até é engraçado comentar isso mas até para a briga de vizinho né o vizinho está lá brigando um com o outro já liga lá aí nesse caso a gente atua meio que como médico plantonista né nós somos chamados a qualquer hora do dia ou da noite e para testemunhar presenciar aquela briga lá de vizinho estão brigando lá então o tabelão já vai com as suas notas anota tudo que está sendo feito falado etc às vezes até também para barulhos né principalmente em prédios de apartamento a pessoa duas, três horas da manhã simplesmente não consegue dormir porque o vizinho de cima resolveu dar um baile lá e está sapateando em cima da cabeça do coitado que tem que acordar cedo e trabalhar liga para o tabelhão senhor tabelhão você pode chegar aqui e a gente vai claro que a gente não tem o conhecimento técnico instrumentos hábeis para dimensionar a altura daquele som né quantos decibéis mas num ouvido normal a gente consegue constatar que aquilo realmente está tirando o sossego da pessoa num horário impróprio então a gente toma termos também enfim são várias as situações em que o tabelhão pode ser chamado para fazer lavrar a ata notarial tá e tem muitos casos também é programa de televisão é enfim cópia transferência entre dígitos os discos rígidos né com geração de hash e muitas outras coisas né a atividade é bem ampla tá como meio probatório bom passamos agora ao inventário extrajudicial né é que justamente a lei 11.441 de 2007 é que instituiu o inventário extrajudicial facilitando como dissemos as atividades do poder judiciário porque hoje em dia não há necessidade mais de se fazer inventário no fórum através de processo judicial desde que evidentemente preencham os determinados requisitos que a lei prevê e essa lei facilitou muito a vida do cidadão né e desburocratizou este procedimento de inventário ao permitir a realização deste ato em cartório por meio de uma escritura pública e também de forma muito rápida o inventário em cartório é feito muito rápido basta cumprir aquelas formalidades de recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes e as expedições de certidões necessárias para a prática do ato o ato em si nós conseguimos com tudo pronto ali com tudo com toda a documentação correta a gente consegue fazer um inventário até no mesmo dia tá também o inventário com a presença do advogado sempre acompanhado do advogado né e aí quem pode né fazer o testamento extrajudicial como eu disse ele foi contemplado pela lei 11.441 de 2007 mas quem morreu antes de 2007 pode fazer o inventário em cartório sim pode né pode perfeitamente desde é claro né não fez o inventário anteriormente pode ser feito agora e quais são e pode ser feito através de cartório de uma forma muito mais rápida muito mais célere muito mais econômica quais são os requisitos para a realização do inventário em cartório né então para que o inventário possa ser feito em cartório tem alguns requisitos todos os herdeiros devem ser maiores e capazes exatamente por aquele motivo que eu já falei lá atrás no divórcio se houver menor ou incapaz aí não pode ser feito em cartório tem que ser feito via judicial porque requer a presença do ministério público e também tem que ter consenso entre os herdeiros né se tiver briga não concordou com a partilha não está de acordo aí não infelizmente não pode ser feito em cartório aí tem que ser através do poder judiciário através das vias judiciais né e o falecido né o chamado decujus não pode ter deixado o testamento né se ele deixou o testamento aí o inventário tem que ser feito judicialmente exceto se o testamento estiver caduco que aliás aí é acho que é motivo até para outra aula viu doutor Regis é sobre os testamentos testamentos é um capítulo à parte existem várias modalidades de testamento né o mais comum é o testamento público mas temos também o testamento cerrado testamento marítimo testamento aeronáutico enfim doutor Regis quer falar alguma coisa não não é que a senhora me chamou e eu falei às vezes ela queria falar ah tá não eu estou dizendo que sobre o testamento merece até um capítulo à parte vamos ter vamos ter uma segunda edição porque são muitos as nuances sabe do testamento o senhor bem sabe como profissional militante aí do direito mas é a senhora dá somente uma pincelada não sei como a senhora pode continuar tá bom então não pode deixar se o testamento for caduco ou revogado aí ele pode ser feito em cartório o que é o testamento caduco é aquele testamento que eu acho assim apaixonante né isso eu acho que eu vou até falar aqui um pouquinho sobre isso desculpa aí o adiantado da hora mas eu acho bem interessante existe uma modalidade de testamento que é o testamento marítimo ou aeronáutico também o militar o militar é mais em tempo de guerra que Deus nos livre disso mas pode acontecer que uma pessoa em uma viagem de navio ou avião e de repente Deus nos livre acontece uma pane né no avião aí nesse caso é o testamento aeronáutico mas vamos falar do testamento marítimo tá lá no navio deu uma pane no navio bateu num iceberg né e o navio está afundando e a pessoa quer fazer um testamento e aí como é que vai fazer então ela faz um testamento perante quem tem tabelião lá no navio provavelmente não que a gente tem que ficar aqui cuidando da nossa serventia trabalhando provavelmente não estaremos nesse navio porém quem é a autoridade apta para fazer lavrar o testamento marítimo é o comandante né o comandante do navio ele é investido deste poder de lavrar um testamento embora ele não seja tabelião então ele pode lavrar o testamento marítimo e ali junto com aquelas formalidades todas que a lei prescreve né duas testemunhas etc e tal e o comandante do navio lavra o testamento marítimo acontece que passado a pane né o iceberg não era nem tão grande assim e o navio não afundou com a graça de Deus então esse testamento que foi lavrado lá ele caduca né em 90 dias se não houve o desfecho trágico esse testamento caduca então é chamado testamento caduco né ele caducou não tem mais efeito e portanto né depois futuramente havendo o óbito deste testador né aí pode ser feito sim o inventário em cartório por conta do testamento tinha testamento tinha mas caducou ou revogou né quando a pessoa faz um testamento mas ela revoga arrependeu porque o testamento é um ato para produzir efeito após o falecimento ele a pessoa pode fazer um testamento hoje daqui um mês arrepender né deixou para a irmã e daqui a um mês a irmã fez alguma coisa que a desagradou a pessoa pode ir lá e revogar esse testamento diferentemente da doação em vida quando se doa através de uma escritura pública o ato registrado pronto e acabado existe as hipóteses de revogação de revogação de adoção de doação revogação de doação mas são casos previstos em lei né mas normalmente não se revoga uma doação feita em escritura pública e registrada a não ser naqueles casos previstos em lei bom enfim voltando ao testamento o testamento pode ser revogado e ele só produzirá os seus efeitos após a morte do testador e então se a pessoa fez o testamento não o revogou nem é um testamento caduco aí como é que faz a pessoa morreu pode ser feito inventar em cartório a lei fala que não porém mais uma vez né o nosso direito é dinâmico e o legislador e os nossos juízes ministros vão entendendo porque o direito qual é a função primordial do direito é a paz social né é o interesse das pessoas a garantia dos direitos e dos deveres então o legislador os também os nossos juízes os desembargadores os ministros entenderam que aquela lei pode ser adaptada e foi o que aconteceu no caso do testamento então hoje em dia se a pessoa que faleceu deixou um testamento mas os herdeiros são todos maiores e capazes estão de comum acordo por que fazer via judicial então a jurisprudência tem admitido que nesses casos pode sim ainda que com testamento estando todos os herdeiros de comum acordo o inventário pode ser feito em cartório né desde que haja consenso né como disse se houver filhos menores ou incapazes não aí tem que ser feito via judicial mas se o filho menor for emancipado aí sim pode ser feito em cartório tá então a lei exige também neste caso a participação de um advogado como assistente jurídico das partes nas escrituras de inventário o tabelião assim como o juiz é um profissional do direito e presta que presta concurso público né e também ele age com imparcialidade na orientação jurídica das partes e o advogado comparece como como eu disse né verificando a documentação orientando as partes e defendendo os seus clientes no interesse e na legalidade dos mesmos né o advogado também assina essa escritura pública juntamente com as partes né e também não há necessidade como nos processos judiciais de apresentar a procuração adjudícia o se um dos herdeiros também for advogado ele também pode participar do ato também como herdeiro e como advogado né então vamos lá agora o testamento que é a minha paixão inclusive bom eu já vou adiantar já falei um pouquinho né o testamento tem várias modalidades o público que é o feito pelo tabelião é o mais comum né um testamento público em que o tabelião avalia a capacidade do testador verifica ele está sendo ele está lúcido ele não está sendo coagido para fazer esse testamento tanto é que o testamento os meus prepostos podem lavrar qualquer escritura procuração praticar qualquer ato desde que eu delegue poderes para isso para determinado preposto através de portaria que é comunicado ao poder judiciário enfim mas testamento não testamento somente o tabelião é que pode lavrar devido a solenidade do ato testamento é o segundo ato mais solene do direito civil o primeiro é o casamento o segundo é o testamento então tem que ser feito pelo tabelião pessoalmente pelo tabelião então a gente avalia a capacidade da parte eu sempre faço as perguntas o senhor está sendo coagido por alguém para fazer esse testamento o senhor está sendo obrigado não não se eu percebo que há algum tipo de coação eu não lavro o testamento né além do que faço perguntas né se eu vejo que a pessoa já é idosa está doente né que eu tenha alguma desconfiança eu sempre por cautela eu peço um atestado médico comprovando a capacidade cognitiva intelectual do testador mas o tabelião com o nosso feeling a gente através de perguntas a gente pode avaliar essa capacidade então aí às vezes eu quando eu fico assim né uma pessoa idosa doente eu pergunto né mas que dia é hoje o senhor sabe onde o senhor está ah estou aqui no cartório né do cartório sarmento né mas que dia que é hoje mesmo né nossa quem que é o nosso presidente quem é o presidente da república e faço perguntas corriqueiras para atestar a capacidade do testador tá e então o que que é o testamento é um ato em que a pessoa declara a mim né e ao tabelião em geral a sua vontade para depois de sua morte o testamento ele pode ser utilizado tanto para as disposições patrimoniais como também não patrimoniais como eu falei né nomear um tutor para um filho menor né então quem tem herdeiros necessários né quais são os herdeiros necessários né aqueles em linha descendente os ascendentes e o cônjuge né deve reservar a eles a legítima a chamada legítima que é a a parte correspondente a 50% dos seus bens essa é a legítima essa tem que ser deferida aos herdeiros necessários e a parte disponível que são os outros 50% ele pode deixar para quem ele quiser tá através de um testamento que é um instrumento hábil para isso na falta de testamento e na falta da né da pessoa na morte em decorrência da morte a herança se defere aos herdeiros necessários caso ou aos herdeiros caso não haja testamento se há testamento então existe essa possibilidade dessa modificação é então muitos litígios né podem ser é prevenidos através desse planejamento sucessório então é muito interessante como eu disse eu tenho feito testamento de pessoas de 20 anos né porque porque a pessoa já trabalha tem um patrimônio quer deixar quer viver em paz eu costumo dizer isso quando eu faço um testamento ao me despedir do testador eu desejo vida longa né saúde e que tão cedo não seja utilizado este seu testamento e justamente por isso por isso porque a pessoa faz o testamento aí ela tem qualidade de vida ela vai agora não preciso mais pensar no meu patrimônio pra quem que eu vou deixar se meus filhos vão brigar então o testamento é um instrumento pra pós-mortem com esse intuito de dar qualidade de vida às pessoas né e o testamento público diferentemente do testamento particular que é outra modalidade mas o testamento particular é usado pra bens de pequena monta pra dar algumas determinações né às vezes até com relação a velório cremação e etc o testamento público ele é o mais seguro esse testamento feito em cartório por quê? porque ele fica arquivado em cartório então não tem perigo de alguém que descobriu que ficou insatisfeito com a disposição testamentária rasgar botar fim naquele instrumento né o testamento público fica em cartório arquivado eu tenho essa cópia a qualquer tempo pode ser tirado pode ser tirado uma cópia do testamento né então ele é muito mais seguro ele fica arquivado lá né e a sua existência fica registrada na central de testamentos que é a RCTO que é uma central de testamento que pode ser consultada por qualquer cartório pra saber se aquela pessoa deixou o testamento ou não né e isso é um módulo integrante da SENSEC né que é obrigatoriamente consultado para processar os inventários judiciais ou lavrar as escrituras públicas tá então o inventário pode ser lavrado em cartório de notas como eu disse quando houver testamento sim se todos os interessados forem capazes e concordes nas seguintes nas seguintes hipóteses isso aí foi uma decisão do STJ bem recente até se não me engano em outubro do ano passado o STJ entendeu que pode ser lavrado sim o inventário em cartório se tiver testamento mas desde que com a expressa autorização do juízo sucessório competente nos autos do procedimento de abertura e cumprimento do testamento e também nos casos de testamento revogado caduco como eu já falei ou declarado inválido por decisão judicial transitada em julgado se houver disposição no testamento isso é muito importante se houver disposição no testamento reconhecendo o filho ou qualquer outra declaração irrevogável a lavratura de escritura é vedada e o inventário deverá ser feito judicialmente e outra coisa todas as disposições testamentárias são passíveis de revogação o testador pode revogá-las a qualquer tempo desde que ele esteja lúcido e capaz porém se ele numa disposição testamentária reconhecer um filho havido fora do casamento evidentemente este reconhecimento essa disposição testamentária não pode ser revogada tá e bom então vamos lá como eu disse o testamento pode ser revogado pelo testador total ou parcialmente a qualquer momento por meio de que? de outro testamento menos a cláusula de reconhecimento de filho que é irrevogável tá bom aí eu quero falar um pouquinho sobre o testamento cerrado o testamento cerrado é assim a minha paixão o que é o testamento cerrado? o testamento cerrado o público é quando a pessoa declara pra mim a sua vontade e eu tomo a termo nas minhas notas o testamento cerrado não a pessoa ela mesmo faz as suas disposições ela escreve o seu testamento e apresenta para o tabelião e fala aqui está o meu testamento e eu quero que seja aprovado então o tabelião no caso ele toma aquelas notas aqueles papéis apenas examina corre os olhos vê se não tem rasura, emenda pergunta para a pessoa para o apresentante este é o seu testamento? sim você quer que eu o aprove? sim e eu verificado se não houve rasura eu não leio o testamento cerrado é totalmente sigiloso ninguém fica sabendo das disposições testamentárias ele é colocado dentro de um envelope lacrado e cozido cozido é o que? costurado então é uma formalidade muito bonita que remonta até aos tempos imperiais em que a gente usa o lacre o que é o lacre? aquele lacre mesmo e a gente derrete esse lacre e coloca eu coloco apoio o meu cinete então é onde e costuro então esse testamento não pode ser violado porque se ele for eu entrego para a parte não fica comigo se o lacre for violado enfim aí ele perde a validade tá? e agora falando sobre a forma do testamento vital que é uma modalidade bem recente o que é o testamento vital? na realidade é uma declaração em que a pessoa estipula procedimentos para o fim da vida e não para pós-morte por exemplo não quer receber transfusão de sangue porque às vezes a pessoa pode estar lá até Deus o livre como acontece em muitos casos tem acontecido e está lá entubada e inconsciente mas ela não quer receber transfusão de sangue não quer que se prolongue a vida por meio de aparelhos artificiais enfim então ela faz esse testamento vital que sobre condições sobre as disposições que ela quer para o caso ainda em vida porém sem a consciência ali daquele momento em que ela não possa expressar opa, peraí não quero transfusão de sangue eu não quero ser cremado eu não quero ficar em aparelho então ela faz o testamento vital bom aí temos também o apostilamento que eu vou falar rapidamente que é o apostilamento foi contemplado na convenção de AIA até bem faz tempo 1965 que é o apostilamento o que é isso? é pegar um documento público por exemplo aqui do Brasil um diploma para que seja tenha efeito no exterior tá então esse é o apostilamento documentos públicos que possam ter efeito nos países assinantes da convenção de AIA tá bom senhores eu acho assim só para finalizar um último aspecto que eu acho muito importante esclarecer o tabelião ele é quando ele recebe a delegação ele recebe a delegação para atuar em determinada circunscrição então o tabelião não pode tá não pode pegar seu livro suas folhas e e fazer lavrar a escritura em outra circunscrição para a qual ele não foi designado o tabelião pode sim dentro da circunscrição para a qual ele foi nomeado para a qual ele recebeu a delegação ele pode fazer diligência sim né eu posso ir lá no hospital na Santa Casa praticar determinado ato dentro da minha circunscrição então senhores fiquem bem atentos é anulável a escritura lavrada é que lavrada por outra serventia cuja assinatura seja colhida aqui na comarca ou em outra comarca para a qual ele não foi o tabelião não foi designado então isso é muito importante tá bom é hora de como disse Rui Barbosa né é hora de caçar velas ao discurso e por falar em Rui Barbosa se eu puder dar um conselho aos senhores né a profissão do direito que vocês escolheram é pra mim sem desmerecer as demais é apaixonante e tem um leque muito grande de atuação né o bacharel em direito ele pode advogar ele pode prestar concurso pra juiz pra juiz pra ministério público pra pode ser um defensor público diplomata e também um notário um registrador então são várias as atribuições que um bacharel em direito as carreiras né vamos falar assim nós estamos falando de carreiras de sucesso são várias as carreiras que um bacharel em direito pode abraçar né professor universitário enfim quantas aí no caso professor universitário além do título de bacharel tem que ter também a especialização etc e tal mas é o bacharel em direito é apto pra exercer tantas atividades né e tantos segmentos do do poder judiciário da da organização judiciária e então se eu puder dar um conselho né eu vou dar um conselho aos senhores leiam o livro oração aos moços do Rui Barbosa sabe eu acho que esse é um livro que tem que ter todo estudante de direito ou apaixonado pelo direito tem que ter na sua cabeceira a história né do livro que eu até tenho aqui um exemplar Rui Barbosa o grande Rui Barbosa né ele foi convidado pra paranifar a formatura a turma dos bachareis em direito da faculdade do Largo São Francisco em 1920 né cem anos tá fazendo agora e ele não pôde comparecer pela idade avançada enfim e ele escreveu então o discurso para ser proferido nessa solenidade e esse discurso hoje é um livro hoje não já há muito tempo chamado oração aos moços nele ele fala sobre as várias né atuações dos bachareis em direito né como se for se for juízes e dar os conselhos se for ministério público advogado etc e tal né e então eu vou encerrar aqui esse momento de partilha né de também é pena que eu não estou vendo os rostos quem sabe passando a pandemia eu volto aqui que eu gosto muito desse contato presencial né mas já que isso é impossível através das câmeras eu gostaria imensamente de mais uma vez agradecer ao doutor Regis William pelo convite que me foi feito pela deferência especial por essa casa de ensino que me acolheu tão bem né com tanto carinho os funcionários todos os professores os alunos né que nos assistem os nossos amigos também os profissionais militantes do direito e vou encerrar se me permite com um trecho do livro Oração aos Moços de Rui Barbosa se cada um de vós meter bem a mão na consciência certo que tremerá da perspectiva O tremer próprio é dos que se defrontam com as grandes vocações e são talhados para as desempenhar O tremer mas não o descorsoar O tremer mas não o renunciar O tremer com o ousar O tremer com o empreender o tremer com o confiar confiais senhores ousai reagir e a vez de ser bem sucedidos Deus pátria e trabalho metei no regaço essas três fés como três amores estes três signos santos e segui com o coração puro não hajais medo a que a sorte vos ludibrie mas pode que os seus azares a constância a coragem e a virtude muito obrigado seria muito bom que pudéssemos todos estar aqui presentes para aplaudi-la de pé reverenciá-la por essa noite de conhecimentos tão vastos e já fica aqui o meu convite sim para que a senhora possa retornar a essa casa e muito em breve se Deus quiser de forma presencial onde possamos então estar todos olhando um nos olhos dos outros e com esse afago com esse afeto fique mais tão importante que a gente acabou se dando conta agora de como é importante ter esse contato em especial nós operadores do direito que temos como a senhora mesmo disse antes de começar a palestra a gente gosta tanto de falar gosta tanto de se comunicar e nesse momento agora de pandemia com essas limitações mas ainda assim conseguimos encontrar meios para transmitir essas informações doutor Iara muito obrigado por seu tempo por nos brindar com esses conhecimentos tão importantes e não por menos eu gostaria aqui de cumprimentar todos os nossos convidados externos que estão aqui doutor Ildis já fez a sua menção infelizmente precisou sair antes mas temos aqui o doutor Mário também que o conheço de longa data um grande amigo e cumprimentar a todos os outros em nome aqui do doutor Mário que estão aqui presenciando e participando dessa noite e eu fico muito satisfeito de ver que esse quadro criado como carreira de sucessos ele tem conseguido trazer semanalmente pessoas que se destacam pessoas que contribuem não só para o direito mas contribuem em especial para a sociedade como a senhora mesmo disse em relação ao doutor Ildis isso é fundamental para que a gente consiga ter a dimensão a compreensão da importância de sermos operadores do direito e como isso é fundamental para a nossa sociedade afinal de contas sem o direito nós viveríamos em anarquia e não é isso que nós buscamos agradeço muito e passo agora aqueles que quiserem fazer considerações os convidados externos que queiram fazer os seus questionamentos eu abro o áudio para que vocês possam fazer as suas perguntas aos nossos alunos estão parabenizando a senhora tenho aqui já uma aluna ela se chama Gilmara minha esposa parabeniza a senhora pelo belo trabalho feito em nossa cidade e faz uma pergunta relacionado ao que a senhora estava falando sobre o testamento a paixão da senhora ela fala no caso de um jovem de 20 anos que faz um testamento de seus bens e após passado um período de tempo ele se casa em um regime de comunhão universal de bens e vem a ter novos filhos como ficariam esses bens já testados é uma pergunta prática aqui para a senhora tá certo muito obrigada aí pela participação tá então aí no caso é o seguinte a gente tem que analisar o testamento na data que ele foi feito se na data que ele foi feito ele poderia testar livremente os seus bens maravilha acontece que como eu disse o testamento só tem validade ele só vai produzir seus efeitos posteriormente após o falecimento então aí a lei vai analisar ele como você disse no caso ele teve bens e tal mas teve um filho provavelmente ele não tinha claro não contemplou esse filho no testamento até porque o filho não existia na ocasião do testamento mas como eu disse o testamento vai produzir os seus efeitos pós-mortem depois que ele morreu aí vai se apurar o que ele tem naquele momento em termos de bens e também quais são os herdeiros necessários como ele quando ele testou ele não tinha ninguém deixou tudo para determinada pessoa mas faleceu tem o herdeiro necessário a lei sim ela vai amparar esse herdeiro necessário como eu disse através da legítima a legítima é embora tenha tido o testamento com uma disposição adversa dessa mas ao menos a legítima a esse herdeiro será garantida então respondendo esse herdeiro sim será contemplado por conta da legítima e o mesmo acontece com relação a bens imóveis às vezes a pessoa testa eu deixo a casa da rua do bairro das flores para fulano de tal quando ele fala mas aí durante a vida ele precisou vender ele vende o imóvel porque é dele o testamento como disse só depois do falecimento quando ele falecer que for abrir a sucessão testamentária opa deixou a casa para o Zé da Silva epa mas cadê a casa não existe mais então essa cláusula fica sem efeito perfeito doutor agradeço pelas suas explicações eu tenho plena convicção de que para os alunos calouros é muito importante que eles tenham essa visão do que eles ainda verão relacionado a questão de direito civil em especial que traz inúmeras conotações e é importante que eles entendam essas ramificações é tão gratificante e grandioso ver como um oficial do cartório ele precisa ter uma gama de conhecimentos tão grande e vejo a importância que se dá a questão inclusive da necessidade de serem bachareis em direito justamente para que se possa compreender toda essa dimensão que envolvem essas atualizações em cima de atualizações que a gente recebe outro dia até comentava com a Maria Luísa aqui em aula sobre a questão do novo código de processo civil e a possibilidade como a senhora disse na palestra de algumas alguns eventos algumas possibilidades do cartório trabalhar de forma extrajudicial desafogar o poder judiciário dentre elas o uso campeão e a ata notarial como a senhora mesmo disse a importância dessa ata notarial e eu fiz até uma provocação não vou fazer com a senhora para não ser deselegante mas na academia eu posso fazer quando eu estou fazendo aula a dificuldade que nós encontramos de conseguir obter êxito em relação a essas a essa modalidade que está permitida no nosso código de processo civil mas que infelizmente na nossa comarca nós ainda não conseguimos registrar um uso campeão extrajudicial como eu disse não vou ser indelicado de colocar a senhora numa pergunta dessa eu gostaria aqui de abrir a palavra agora a Maria Luísa ela está com a mão levantada por favor Maria Luísa faça as suas considerações está me ouvindo professor? sim estou te ouvindo eu não tenho nenhuma pergunta eu só tenho que agradecer em meu nome em nome da turma pelo convite que foi aceito vocês puderam ver uma pequena parte desse conhecimento que eu tenho ao meu lado oito anos não é doutora Iara? sim eu entrei eu vou até contar para vocês quando eu fui fazer a minha entrevista eu cheguei lá e a doutora Iara tinha contratado eram três vagas e ela tinha acabado de contratar as três pessoas e eu era a próxima e aí ela me falou olha eu já contratei mas eu vou fazer a sua entrevista e eu fiz e aí ela falou olha não sei porque eu gostei de você você vai ficar comigo eu não tenho a vaga mas você vai ficar aqui comigo e eu estou lá eu sou a única há oito anos então é uma coisa que eu não sei explicar sabe a nossa relação é muito bonita e a gente até brinca que é de mãe e filha e eu tenho a honra mesmo Deus me deu esse presente de ter ela ao meu lado me ensinando se eu estou aqui hoje nesse curso é por causa dela porque eu me espelho muito nela sabe um dia eu quero ser metade da pessoa que ela é muito obrigada doutora Maria Luísa você me comove com as suas palavras a Maria Luísa foi exatamente assim foi até no final de tarde final de expediente as vagas preenchidas ela chegou lá quietinha aí eu já estava até fechando cartório falei mas vem cá vamos conversar e eu falei para ela olha aqui escreve faz uma redação para mim o que você pode contribuir para o o engrandecimento aqui do nosso time né do cartório sermento e ela sentou e fez uma redação na hora que eu li a redação eu falei você está contratado sabe uma pessoa assim riquíssima de como ser humano pessoa maravilhosa muito competente e aí eu fui até né conversando e ela se apaixonou pela atividade notarial e pelo direito e foi com muita alegria quando ela me disse ó vou fazer direito então eu fiquei eu falo que a Maria Luísa é minha cria né é minha outra filha e então eu tenho assim muito carinho mesmo por ela por toda assim a contribuição a soma e o engrandecimento que ela faz no nosso time do cartório sermento Maria Luísa muito obrigada obrigada aí pela indicação e você sabe né o carinho e o reconhecimento que eu tenho por você muito obrigada mesmo depois eu te abraço depois que passar a pandemia tá obrigado Maria Luísa pela sua intervenção pela sua participação doutora Iara eu tenho duas perguntas que eu acho que assim é bem interessante para eles saberem também é existem como a senhora mesmo diz para que se possa ser tabelião é necessário que o ingresso seja mediante concurso público essa seria a sua forma de ingresso mas a pergunta que às vezes eles questionam seria o seguinte é como e quando abrem esses concursos para que a pessoa possa ser tabeliã né para que possa ser um tabelião eu acho que essa seria uma pergunta bem relevante para eles que estão se preparando e até o objetivo de trazer exemplos como a senhora justamente para que eles já se preparem né tenham uma organização para que ao longo da faculdade eles possam se preparar e terminando a faculdade já poder aproveitar as oportunidades relacionadas aos concursos se a senhora puder esclarecer claro doutor Regis então aí acontece eu até antes de entrar propriamente dito nessa questão só fazendo um comentário que o doutor na sua elegância tentou me poupar aqui com relação ao uso campeão né mas eu não posso me furtar de comentar realmente é um um problema né um desafio que nós temos porque a uso campeão extrajudicial é contemplada em lei e infelizmente na prática a gente ainda não não por conta dos tabeliães né mas por entendimento que eu respeito né do registrador de imóveis que ainda é recusa né o registro mas eu acho que isso é uma coisa bem bacana para a gente poder abordar né ver qual que é o por que que não registra uma uso campeão sendo que é prevista em lei desde que se cumpra todas as formalidades né todos os requisitos então é é uma coisa assim que de uma forma assim que o direito o direito é bem bacana também por isso né pelas discussões né com toda a educação da tavenia mas a gente tem que discutir o assunto então só fazendo essa essa observação bom com relação ao ingresso né e aos concursos como eu disse pela constituição nenhuma serventia poderá ficar vaga por mais de seis meses então o estado tem que abrir concurso como se dá a vacância de uma serventia primeiro que a organização judiciária dos estados estabelece quantos cartórios quantas serventias registros e tabelionatos existirá em cada comarca né isso é determinado por lei então não é como um comércio que a gente ah eu vou como é que eu faço para abrir um cartório não existe isso os números de serventia são determinados por lei cada comarca tem um número de cartório de serventia de tabelionatos de registros etc bom dito isso como se dá a vacância a vacância hoje se dá antigamente não antigamente ao completar 70 anos o titular era compulsoriamente afastado né era chamada aposentadoria compulsória hoje não mais hoje os cargos são vitalícios né então enquanto o tabelião ou registrador viver a serventia dele está provida né não vai a concurso pode ter o caso de algum processo administrativo em que o tabelião como eu disse né o tabelião registrador ele tem as responsabilidades civis e criminais e em decorrência de um processo administrativo por uma falha ou dolo ou culpa ele perca a delegação então se ele através de um processo administrativo ou criminal e ou criminal ele perder a delegação dos serviços notariais ou de registro a serventia dele é declarada vaga né e vai a concurso pela lei em seis meses o estado é obrigado a promover o concurso então respondendo a sua pergunta através da morte do tabelião ou registrador ou através do seu afastamento definitivo a serventia é declarada vaga e é aberto concurso né de provas e títulos e etc e tal mas é sempre bom é um conselho que eu dou aos senhores alunos e outras pessoas que se interessam já vão estudando vão estudando porque sempre tem abertura de concurso tanto no estado de Minas Gerais como em outros estados do Brasil né obrigado doutora é muito bom ver pessoas de personalidade forte e mulheres principalmente de personalidade forte eu não quis entrar especificamente num assunto até por uma questão de cartórios né mas o que eu sempre venho aqui eu faço dos meus alunos o meu muro das lamentações é isso que eu faço com eles aqui porque não é só em relação ao dos campeão eu vejo hoje que o cartório de registro de imóveis de Itajubá especificamente ele presta muito mais com o devido respeito ao cartorário um desserviço do que um serviço porque são tantos os empecilhos para que a gente possa ter um registro de um documento público do que especificamente trazer à população algo que está relacionado a um direito que na grande maioria das vezes em especial se tratando quando a gente está falando de uso campeão que é forma originária de aquisição de propriedade que está na nossa constituição da república então por que não fazer obedecer a constituição da república porque são alguns questionamentos que eu até às vezes faço perguntas retóricas com os meus alunos justamente por causa disso para que eles possam compreender e serem profissionais melhores do que nós somos eu acho que essa é a minha grande intenção e vocação enquanto professor com eles mas até dentro dessa mesma linha eu conheço e até acredito que a senhora também o cartório que existia no acho que é distrito eu não vou saber a gente fala bairro do Rio Manso mas tinha um cartório no bairro do Rio Manso em Itajubá foi aberto concurso mas o cartório ele não existe mais isso também pode acontecer sim bom aí ainda falando um pouquinho sobre a questão né dos registros que muitas vezes são negados ou dificultados academicamente eu vou dizer que existe um instituto chamado suscitação de dúvida então quando a parte ingressa com uma escritura ou um título no registro de imóveis seja ele qual for e é negado o registro ou é feita alguma exigência que o usuário entenda descabida ele pode requerer a suscitação de dúvida isso vai para o juiz e o juiz então decide se tem fundamento ou não tá então só para esclarecer que também esse é um instrumento que pode ser usado né no caso levantado aí pelo ilustríssimo doutor Regis bom e aí com relação a a outra questão que é do do cartório da serventia do Rio Manso é o seguinte o Estado ele abre ou fecha as serventias de acordo com a necessidade e ali naquele caso ele entendeu que essa serventia era desnecessária por conta da da população por conta do número de atos praticados então o Estado tem esse poder ou de extinguir ou extinguir serventia se ele entender que é ela é desnecessária ou criar novas serventias ou até mesmo anexar né então às vezes pode acontecer que até posso dar um exemplo antigamente aqui em Itajubá existiam três cartórios de notas muito antigamente antes de acho que em torno acho que na década de 50 três cartórios de notas o tabelião do segundo ofício faleceu e o Estado entendeu que três serventias notariais para o número de habitantes da cidade era demais então ele extinguiu esse cartório que foi vago não foi para concurso foi extinto e o acervo do cartório foi dividido entre o primeiro e o terceiro que passou a chamar segundo ofício então o Estado tem esse poder de criar ou extinguir ou anexar serventias obrigado pela sua resposta muito gentil eu vou abrir agora novamente o microfone Gustavo tem um aluno nosso que quer fazer uma pergunta para a senhora Gustavo boa noite a todos boa noite doutora Iara tudo bem boa noite eu gostaria de fazer uma pergunta mas antes de mais nada eu gostaria de parabenizar mesmo a palestra está sendo muito boa acho que todos estão gostando muito e bem esclarecedora muito obrigada como é que fica eu acho que acredito que o ano passado teve um decreto se não me engano no começo do ano para a digitalização dos documentos acredito que públicos e privados né nos cartórios isso aconteceu de fato existe como é que andam os trabalhos nesse sentido o que a senhora acha sobre a digitalização também de tudo isso facilita não facilita como é que funciona muito boa a pergunta como eu disse o direito é dinâmico e tem que acompanhar os tempos hoje em dia tudo estamos na era digital estamos nessa ainda mais agravada agora com a covid que tudo é através de videoconferências de atos olha para você ver que coisa essa aula que poderia ser presencial infelizmente não podemos mas se Deus quiser isso vai passar estaremos todos presentes né mas enfim hoje se tem dado grande ênfase a questão mesmo das videoconferências de tudo feito pela internet pelas mídias sociais sem a presença física então eu vejo isso com muito bons olhos e acredito mesmo que mesmo após a pandemia vai ser uma prática que as serventias deverão adotar e eu explico porque bom então respondendo concretamente a sua pergunta sim hoje em dia através de um aplicativo e notariado nós conseguimos praticar atos né e também da assinatura eletrônica nós conseguimos praticar atos não presenciais né hoje mesmo eu fiz uma aliás fiz três apostilamentos que é aquela aquele processo de pegar documento né expedido pelo pelas autoridades do território nacional e fiz o apostilamento que com isso esse documento vai ter validade no exterior por que que eu digo isso porque eu fiz através de uma assinatura eletrônica a minha assinatura eletrônica né e então voltando existe esse e notariado em que nós poderemos né e já está sendo implantado isso alguns cartórios das capitais até já colocaram isso em prática nós estamos em fase de implantação dependendo dessa questão não nossa mas a questão do suporte né tecnológico dessas coisas de internet enfim dessa área que eu não entendo muito bem mas nós vamos poder fazer praticar todos os atos através de videoconferências por exemplo eu estou já agora para talvez a semana que vem eu consiga praticar eu vou fazer eu vou lavrar uma procuração para um outorgante que mora em Dubai né então ele de lá eu daqui através de videoconferência através da assinatura eletrônica nós vamos praticar esse ato que até então era tinha que ser presencial etc e tal até testamento pode ser feito por videoconferência e com a assinatura digital então eu vejo isso com muito muito bons olhos eu acho que é o progresso é o que a sociedade pede né e o cartório tem que acompanhar as necessidades Obrigado doutor Iara entendo e até comento com os alunos nós mesmo né dentro enquanto advogados já já temos uma percepção de que um caminho sem volta né acreditamos que a questão da pandemia ela só fez acelerar algo que iria acontecer ao longo dos anos mas com a pandemia nós tivemos uma algo precoce né todos tivemos que nos preparar em tempo recorde pra que pudéssemos né atuar em relação aos processos agradeço mais uma vez sua intervenção e tenho aqui mais uma pergunta de uma aluna nossa que é a Vânia a Vânia faz o seguinte questionamento doutora como fica hoje em dia a partilha de bens nos novos tipos de casamentos como união estável e os outros novos tipos de ela coloca aqui contratos mas ela está falando em relação aos casamentos como que fica em relação a isso em relação aos cartórios bom como eu disse né através da nova lei agora né que também já não é tão nova assim nós podemos fazer os divórcios os inventários e as partilhas né então com relação a desde que haja consenso entre as partes nós podemos fazer a partilha sim agora existem dois aspectos a considerar o regime de bens né que os casais pactuam antes do casamento e que no silêncio pela nossa lei é o regime da comunhão parcial de bens esse é o regime oficial caso os nubentes não queiram adotar o regime da comunhão parcial de bens eles fazem através do cartório de notas uma escritura chamada pacto antinupcial onde estabelecem o regime de bens se for o da comunhão universal ou da separação consensual porque existe também a separação obrigatória que é aquela estabelecida em lei para determinados casos né questão da idade enfim mas quando é pactuado livremente entre os nubentes é o regime da separação de bens ou da comunhão universal também tem os aquestos e etc bom o que que acontece no regime da comunhão universal de bens aí isso é bem interessante o regime pactuado e isso é uma questão assim bastante intrigante que merece bem um estudo apurado porque existem controvérsias nesse sentido embora para mim esteja bem pacificado esse entendimento e é bem interessante essa pergunta o regime de bens ele tem um efeito prático de duas formas quando existe a dissolução do casamento ou por causa mortes e os efeitos são totalmente diferentes as pessoas às vezes confundem não eu sou casada com separação de bens um casal casado com separação com separação de bens resolvem se divorciar como fica a partilha o que foi adquirido por um é desse um o que foi adquirido pelo outro é desse outro e ponto final não tem que ter discussão o que foi adquirido pelos dois é dividido igualmente isso no caso do divórcio mas e se um deles vem a falecer e o casal é casado pelo regime da separação de bens muda totalmente a figura aí no caso lembram lá que o cônjuge é herdeiro necessário então aí que está não mas casou com separação de bens não importa ele é o cônjuge sobrevivo e ele é herdeiro necessário então o cônjuge nesse caso da separação de bens ele herda também aí tem várias nuances se o decujus deixou filhos se o decujus tem pai tem mãe tem direito de habitação no imóvel enfim tem que ser analisado a cada caso mas o cônjuge casado pelo regime da separação de bens convencional ele herda tá diferentemente se ele separar separou cada um com seu patrimônio mas se for por causa mortes e também tem essa questão tá e também a mesma coisa do regime da comunhão universal de bens muitas pessoas empregam de maneira errada o termo o cônjuge sobrevivente ele não é herdeiro porque ele é meeiro né ele casou pelo regime da comunhão universal de bens então metade do patrimônio é dele então ele é meeiro herdeiro são os filhos os descendentes ou os ascendentes o regime de bens pactuado tem sim uma é um impacto né nesse ponto nosso direito ainda é não evoluiu embora tenha muito muitos estudos e até jurisprudência nesse sentido mas por exemplo o direito português dá aos nubentes o poder de estabelecer os bens porque de repente o casal ele quer se casar mas é por amor né é uma relação que não quer misturar patrimônio até hoje em dia é muito comum né muitos casais se encontram na mais velhos e tudo já veio de um casamento já tem filhos já tem patrimônio e encontra o amor da vida porém não quer misturar patrimônio é amor não é patrimônio não é negócio então eles aqui no Brasil ainda não mas no direito português é dado a esses o condão e o poder de decidir queremos casar nós queremos casar com a separação de bens porque a nossa relação é de amor não é patrimonial e não quero que o meu meu companheiro ou a minha companheira o meu marido a minha mulher herdem nada que é meu né que eu construí ao longo da vida o direito brasileiro ainda não contempla isso mas o direito português sim muito obrigado doutoriara eu acho que tem uma questão bem interessante sobre sobre isso e me recordo da época que dava aula sobre essa questão de direito de família muito interessante sobre esses regimes de bens em relação a união estável também é pelo cartório da senhora que são feitas as declarações referentes a união estável mas o que eu acho que é mais interessante e aí até eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso na prática pelo menos na teoria que é quando a gente está lecionando estudando para poder dar a aula fala que eu posso fazer um mix eu posso escolher características de um tipo de regime que seria por exemplo da separação de bens com características que seriam da separação de bens enfim não há uma regra fechada exaustiva em relação à união estável é isso mesmo? Exatamente no caso da união estável no silêncio das partes o regime oficial é o da comunhão parcial de bens ou seja os bens adquiridos na constância da união pertencem ao casal e será dividido meio a meio porém o casal pode estabelecer sim fazer uma mistura algumas coisas com separação de bens outras com comunhão existe sim inclusive a participação final nos aquestos que também é uma modalidade eu digo híbrida mas é sim facultado as pessoas que querem não querem casar querem apenas fazer uma união estável que hoje em dia é comparado a união estável é comparada ao casamento tem todos os direitos de como se o casal casado fosse e pode sim fazer essa mistura a única questão é a questão hereditária que ainda não pode ser mudada até porque o nosso ordenamento jurídico proíbe dispor de herança de pessoa viva então não há como falar eu não quero a sua herança eu renuncio não então é ainda que tem que ser caminhado nesse sentido através do ordenamento jurídico mas assim de forma bem objetiva pode sim doutor pode ser feito sim um mix das do regime de bens apenas só com a questão sucessória é que o direito ainda é blindado nesse sentido é tão interessante a fala da senhora porque se a gente pegar só a questão do casamento em si a gente tem que escolher ou eu vou dividir aquilo que eu adquiri depois do casamento ou eu divido tudo ou eu não divido nada a exceção como a senhora mesmo colocou aí que existe uma quarta modalidade que eu nem sei se no cartório o cartório senhora não faz casamento mas nem é eu não vejo assim de forma tão usual a questão da participação nos aquests mas é uma modalidade que existe existe no ordenamento jurídico não é usual e tem outra a pessoa também pode estabelecer o regime de bens casa e depois ah não não quero mais esse regime pode revogar e estabelecer um outro regime de bens mas realmente a participação final nos aquests não é muito usual não doutoriara mais uma vez agradeço muito a participação da senhora foi muito enriquecedor para todos nós tenho certeza que todos aqui ficaram com o sentimento de queremos mais né para poder usufruir mais dos conhecimentos da senhora e espero contar com a presença da senhora aqui no próximo semestre com não só com os nossos veteranos mas também com os nossos futuros calouros agradeço em nome da instituição agradeço em nome do professor José Márcio Márcio Brandão agradeço a todos os convidados que ficaram conosco até agora e passo a palavra para a senhora para a despedida e as palavras finais muito obrigado José doutor Regis eu assim estou até emocionado porque depois de tanto tempo longe dos bancos acadêmicos apesar de que participo de congressos e tudo mas é sempre diz que o bom filho a casa torna e as instituições de ensino de direito é a casa de todos nós e eu aqui me sinto em casa agradeço imensamente esse convite essa honra poder participar aqui com vocês aprender um pouquinho mais quero agradecer imensamente doutor Regis pelo convite dizer que foi um prazer foram horas assim muito gostosas que eu passei aqui gostaria até que se pudesse prolongar esse nosso bate-papo seria um prazer estou à disposição para voltar né quando o doutor achar que possa enfim e eu também quero parabenizar aos alunos excelente nível sabe vocês como instituição de ensino estão de parabéns pelo excelente nível das perguntas a gente vê que são pessoas interessadas enfim foram picados pela mosca né apaixonante do direito né a gente quando entra nesse caminho eu costumo dizer que é um caminho sem volta a gente se apaixona mesmo e eu percebo isso percebi isso nas perguntas são estudantes interessados sabe bacana mesmo gostei muito do nível das perguntas parabenizo aos professores dessa instituição vocês estão fazendo um excelente trabalho e com certeza dessa turma e de outras que virão que sairão dessa instituição de ensino teremos ótimos notários ótimos registradores ótimos juízes professores universitários advogados ministério público juiz enfim é bem vasta a carreira né dos bachareis em direito e eu só tenho a agradecer e conte comigo quando quiser estou de volta obrigado doutora Iara eu falo assim a minha formação minha mãe é contadora há quase 40 anos então eu fui criado dentro de um escritório de contabilidade e a época o direito ele realmente me mordeu e não só o direito mas a docência foi algo que realmente me laçou não posso dizer que foi ao contrário agradeço mais uma vez por todas as suas palavras em nome da instituição e pessoal agora para vocês para a gente poder fazer o encerramento aqui doutora Iara não vou dispensar como eu faço em relação aos nossos convidados a senhora está aqui comigo a senhora vai participar com a gente aqui toda semana também a gente faz sorteio de um livro para estimulá-los em relação à leitura hoje eu tenho aqui uma revista da Bona Iuris Guerra e Paz Fiscal para vocês se divertirem muito bem eu já fiz aqui o sorteio hoje a Laís não está conosco por questões de saúde mas pastor Tony você nos ouve? ouço sim professor meus parabéns você foi o sorteado da noite viu? acabei de falar para minha esposa hoje eu vou ganhar esse livro parabéns pastor grande abraço gente pessoal muito obrigado muito obrigado pela participação de todos vocês pelo carinho com os nossos convidados com os nossos palestrantes sempre é muito bom contar com vocês agradeço a todos os nossos convidados externos também que estão conosco até agora né nos brindando com a sua presença e brindando também a nossa palestrante pessoal muito obrigado uma boa noite bom final de semana a todos vocês e nos vemos na segunda-feira grande abraço boa noite tchau tchau